Aos 13 anos de idade, MC Bruninho celebrou a compra de um Land Rover. O modelo adquirido pelo funkeiro custa cerca de R$ 260 mil no mercado nacional. E é claro que seus fãs e seguidores parabenizaram a conquista do funkeiro, que fez uma postagem no Instagram agradecendo a Deus pela conquista. MC Bruninho é conhecido pelo hit Jogo do Amor. Bruninho é famoso desde os 11 anos. Atualmente, ele mora em São Paulo. Aos 13 anos. Atualmente, ele mora em São Paulo.